Música Fala galera, Gotezinho voltando com mais vídeo Dessa vez aqui pessoal, vou estar summonando o novo banner do diamante e do treble Então veja o vídeo até o final porque os summons estão muito legais, ok? Mas gente, antes de estar começando aqui, vou mandar os saldos habituais Então se vocês quiserem um salve, deixa aí nos comentários para eu mandar nos próximos vídeos Então vou estar começando mandando um salve para o Cereja Um salve também para o Douglas e um salve para o Fabrício Souza Então muito obrigado sempre pela força de vocês aqui no canal E antes de estar começando também, pessoal, já vai deixando um gol, um gol no like Vamos tentar chegar na meta de 600 likes E também se inscreve aí para a gente chegar logo na meta de 50 mil inscritos Então conto sempre com a força de vocês, ok? E pessoal, nesse vídeo aqui, vou estar gastando 250 diamantes Nesse novo banner do treble e do diamante Então espero que vocês gostem Antes de estar começando aqui o vídeo, deixa aí nos comentários Com quantos diamantes vocês gastaram para estar pegando uma cópia do treble ou do diamante Porque eu quero saber a sorte e o azar de vocês E também, se vocês conseguiram um dos dois personagens E quiserem gravar gameplay para eu estar trazendo no canal Eu agradeceria muito porque eu estou procurando gameplay desses personagens Então deixa aí nos comentários se vocês quiserem gravar um gameplay Eu fico realmente muito agradecido, ok? Mas gente, sem mais enrolação aqui, vamos para o sumo? Bem pessoal, vamos estar gastando 200 diamantes Nesse novo banner de dress rosa do diamante e também do treble Vocês podem estar vendo que eles têm drop rates de personagens de bounty festival Que são 1%, então realmente Se a gente conseguir uma cópia deles gastando esses 200 diamantes Já vamos estar saindo da vantagem, tá? Eu quero saber nos comentários se vocês sumonaram com quantos diamantes vocês conseguiram Uma cópia do diamante ou do treble Que eu quero saber também a sorte e o azar de vocês aí, tá bom pessoal? Então vamos estar sumonando aqui Eu queria muito estar pegando pelo menos uma cópia do diamante Para estar jogando com ele, tá? Se eu conseguir pegar uma cópia dele, vou estar jogando survival sem com vocês Então primeira puxada Balzinho dourado, bandeira vermelha Talvez a gente tenha um personagem com a estrela Será que a gente vai estar conseguindo um dos dois personagens aqui nesse primeiro Mutsum O pessoal abre 32 Então levante as mãos, deixa eu puxar a sorte de vocês também Porque só de a gente pegar uma cópia deles dois já vai sair na vantagem Então vamos puxar aqui pessoal Qualquer um que sair aqui já vai ser muito interessante, tá gente? Pode vir até o treble que eu vou ficar feliz Nunca ia pensar nisso, né? Porque o treble tá um personagem interessante Então eu pego um personagem, defendo, será que é o treble? Não, Moria, meu Deus Gente, na expectativa a gente pegou esse mod de 3 anos atrás Então, nossa, esse mod é muito antigo no jogo Vocês não tem noção Mas pelo menos pegamos o personagem com as estrelas aqui, né? A gente vai estar fazendo 4 Mutsumas Então a gente ainda tem algumas chances aí De estar pegando um dos dois novos personagens, né? Então é isso aí Eu acho que a gente não vai conseguir outro personagem com as estrelas Os indicadores não estavam tão bons aqui nessa puxada Então conseguimos um Moria, né gente? Pelo menos melhor do que nada Vamos aqui pro segundo Mutsumas Vamos ver se a gente consegue aí Um dos novos personagens E como eu falei pra vocês Nossa, se a gente pegar o diamante eu vou ficar muito feliz Então, baúzinho normal Vamos lá, vamos ver se vem bandeira dourada Bandeira vermelha Pegamos de novo os Mundo Aras O God of Sop veio de novo, né? A árvore de 32 Então, talvez a gente pode estar conseguindo uma sorte aqui Por vermelho Então, acho que a gente vai estar conseguindo outro personagem Para as estrelas Pelo menos a gente tem chance, né gente? Então, vamos lá, vamos lá Vamos ver se a gente pega E não se preocupem que mais tarde vou estar lançando um vídeo Analisando pra vocês os novos personagens Então, pegamos o Runner, não Não vai ser nenhum dos dois novos, né? Então Ah, pegamos a Nambiquini Porque o diamante ataca, né? O Treba defende Então não tinha como ser um dos dois Então, tendo até sorte, né? Já veio dois personagens com as estrelas aqui nessa puxada Então Não tá sendo tão mal assim Mas realmente eu queria estar pegando pelo menos uma cópia Dos novos personagens aqui do Mount Festival, né? Então, como no primeiro step A gente não deve ter um outro personagem com as estrelas aqui, né gente? Poxa vida Pegamos aqui a Nambiquini Deixamos aqui cinco estrelas, né? E gente Poxa vida, né? A gente podia estar conseguindo pegar um dos dois personagens, né? Como eu falei pra vocês A gente tinha chance de 1% Mas pelo menos já pegamos dois com as estrelas Então Já podia ter vindo um dos dois, né? Então vamos aqui Pra terceira puxada Do terceiro no Mutsumon, né? Então vamos lá Vamos ver se a gente pega um outro personagem com as estrelas Nossa Eu acho que essa puxada não foi muito legal, né gente? Olha aí Bandeira dourada Talvez a gente consiga um outro personagem com as estrelas É Árvore 14 Pegamos um de Warros Vamos ver se vem pelo menos pro dourado Pro normal Eu acho que nessa puxada a gente vai pegar Nem o personagem com as estrelas, né? Então Ai, gente Tá difícil Tá difícil o negócio, né? Como eu sempre falo pra vocês Bounty Festival é uma coisa muito aleatória Porque a gente podia estar pegando na primeira Mutsumon No primeiro Mutsumon Como a gente pode estar gastando muito E não estar pegando nenhum dos dois novos personagens, né? Realmente é um banner bem aleatório sempre Bounty Festival, né? Por isso que eu gosto muito de estar gastando mais Em banners de Step, né? Porque a gente pelo menos tem garantido uns personagens com as estrelas em lendário, né gente? Então vamos lá Talvez um Summon e mais uns dois Mutsumon, né pessoal? Porque a gente não pegou nenhuma cópia dos dois, né? Eu acho que vale a pena tentar Porque a gente tava até com a sorte, né? Já pegamos dois personagens com as estrelas Então vai ser nessa, gente Vai ser no Mutsumon aqui dos 200 diamantes Então pegamos aqui os ouro e a Namika com os Mundo Aras Abre 27 Então com certeza deve vir um personagem com as estrelas, tá? Pulo Dourado, então vamos lá Essa é a sorte Civil Snakeman já comemora, gente Eu quero muito que venha o Snakeman Porque esse Civil Snakeman já é confirmado o personagem em filtro Então tenho fé que a gente vai pegar um dos dois personagens Pode vir até Treble que eu vou ficar feliz Aquele melequento lindo Então vamos lá, gente Fica a reversa Vamos, vamos Mas eu queria mesmo o Diamante, cara Diamante é um personagem que eu tô muito de olho Pelo que a gente tem aqui na descrição do personagem Tá? Já vou até adiantando pra vocês Que o Diamante eu queria muito tá pegando a cópia dele Então vamos lá, gente Vamos ver se a gente pega um personagem com as estrelas aqui nessa puxada Vamos lá Será que vai deixar por último o jogo? O jogo é muito troll, sério Vamos lá Mas deve vir um personagem com as estrelas Vai ser muito decepcionante E os indicadores estavam muito bons Se não vir nem um personagem com as estrelas aqui, pessoal Tô fazendo suspensa aqui pra vocês Então vamos lá continuar Cara, eu não acredito que vai vir Não vai ser uma cópia de treino Essa puxada, pessoal Meu Deus do céu Olha aí, vai ser uma cópia de treino no ataque Será que é o Diamante? Será que é o Diamante? Será que é o Diamante? Ah, meu Acane Não, de Diamante veio pro Acane Não veio, se fosse pelo menos o Acane no X Ai, caramba, gente Essa aí foi suspenso, né? Eu vi aqui que o Diamante tem uma capa, né? Então pensei Pô, será que é o Diamante, né? Mas não veio E foi ataque ainda, né? Então Que troll Por isso que eu queria o Snake Pra eu já ficar na segurança, né, gente? Então Bem triste que pegamos aqui o Acane no V1 Como último personagem aqui Vou tá fazendo mais um multi-summon aqui, né? Vamos ver se depois dessa puxada aqui Mesmo que a linha não pegue nenhum personagem com as estrelas Nossa, eu fiquei muito na vontade agora Porque o pull foi lindo, pessoal Só faltou o Diamante ou o Treble Pra ficar perfeito Pelo amor de Deus Acho que esse pull aqui também Pode ser interessante Bandeira dourada Se minha árvore de 32 Vai ser bom A árvore de 32 Será que vai vir pull dourado? Podemos ter pelo menos um personagem com as estrelas Pull dourado, então Será que é dessa vez, pessoal? Seria lindo se fosse Porque o jogo tá muito troll com a gente, né, pessoal? A gente já pegou, eu acho que, 4 personagens com as estrelas E não pegamos nenhum personagem de Bound Festival novo, né? Realmente o jogo tá torturando demais a gente, né? Então vamos lá Essa puxada tá linda Vamos ver se a gente consegue dessa vez Eu já tô tendo aqui um derrame Porque a gente já tá passando por várias oportunidades Então vamos aqui pra puxada Vamos lá, pessoal Vamos lá Será que vai deixar pra mim por último de novo, gente? Como foi na puxada passada Mas, enfim Ai, pessoal Sério, era pra gente tá pegando aquela puxada, sério Porque tava muito linda Então vamos ver se a gente consegue pelo menos uma cópia Vem, Snakeman Eu só quero que venha Snakeman pra dar certo esse pull Vamos lá, vamos lá O Sanji Ah, cara, vai vir por último de novo, pessoal Eu não queria que viesse por último Porque se não viesse por último Olha aí, o personagem defende Será que é o Treble? Será que é o Treble? Nini Ah, cara, não me roliquei Ó, se eu fosse hacker Eu ficaria muito feliz por isso Se eu fosse um hacker Eu ficaria muito feliz, pessoal Porque a Nami roliquei Que é um dos personagens preferidos dos hackers Pra dar choque infinito Mas já que eu não sou Já que eu jogo honesto esse jogo Pego os diamantes honestamente Meu Deus do céu, né? Um defender Podia vir o Treble Podia vir o Treble Sério, a Nami Tudo bem A Nami é mil vezes mais bonito que o Treble Poxa, muito mais legal Mas, poxa É um personagem novo Então eu queria estar pegando pelo menos uma cópia dele Que sumos fail, né, gente? Então, ainda aí Não conseguimos estar pegando Mas foi emocionante, né? Porque a gente pegou vários personagens Com as estrelas aqui Então foi esse aqui O resultado do sumos Do novo Bound Festival Bem, pessoal Esses foram os sumos Eu espero que vocês tenham gostado Não consegui pegar uma cópia Dos dois personagens Mas eu tenho certeza Que foi bem emocionante Aqui as puxadas, tá? Então, realmente Fica ligado no canal Que mais tarde Vou estar fazendo muito provavelmente Um vídeo Analisando os dois personagens, tá? Então fica ligado aqui no canal Pra vocês não perderem Nenhuma novidade Aqui do jogo Tá bom, pessoal? Então, se vocês gostaram Desse sumos Deixa o gombo-gombo no like Se inscreve aí Pra vocês não perderem Nenhuma novidade Aqui numa Peace Bound to Rush, ok? Então, galera Basicamente é isso Então fica com Deus E até o próximo vídeo Fui